E aí galera, tudo bom com vocês? Gente, antes de começar o vídeo, quero pedir pra vocês me seguirem nas redes sociais Estão todas aqui na descrição, certo? Instagram, Facebook, página do canal, tudo é bom vocês nos acompanham por lá Porque infelizmente o YouTube vacila com a gente E a gente sempre avisa vocês por lá e vocês nos acompanham por lá Vocês não perderam nenhum vídeo da gente Então segue aí, principalmente no Instagram Que é arroba biachagas19 e arroba lucas Underline Miguel Underline LM, tá bom? E pessoal, eu decidi juntamente com o amor que a gente não vai fazer o chá virtual Teve um diário aí que eu falei que tava pensando em fazer, o que vocês achavam Teve muita gente que disse que queria participar, que iria adorar e tal Sendo que eu achei melhor não, eu achei melhor deixar isso quieto, deixar pra lá E a gente decidiu não fazer, certo? Sendo que a gente mantém a caixa postal aberta, tá? Tá aberta pra quem quiser mandar, pra quem queria participar e sempre tá perguntando Vocês tem caixa postal? Como faço pra mandar um presentinho pra Davi? Essas coisas A caixa postal tá aqui na descrição, certo? Pra quem quiser mandar um mimo, alguma coisa Alguma cartinha que seja, sei lá Seria muito ótimo, né? Receber uma cartinha de vocês Tá aqui na descrição, é só pegar aí E mandar que a gente sempre fará vídeos mostrando pra vocês E também eu vi que algumas pessoas perguntaram se eu iria fazer algum tipo de chá Sim, eu irei fazer o chá de fraldas, que será agora no próximo domingo, gente E eu não sei bem se vou gravar pra vocês Mas se der, eu gravarei pra vocês Ou melhor, a Mo gravará pra vocês Já que eu estarei mais tendo que dar mais atenção pras pessoas e tal Mas ele gravará pra vocês Se der, tá gente? Eu não vou prometer, certo? Bom pessoal, eu estou agora com 36 semanas, exatamente E irei falar pra vocês da semana 36 Ia falar semana 36, ó Aí eu irei falar da 33 a 35 E pessoal, eu fiz já a minha última ultrassom Pra quem não viu ainda, que a gente gravou, fez um vlog e tal Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo Pra quem quiser ir lá ver Fiz agora na segunda-feira Ai, tão ótimo Cada ultrassom é tão emocionante, né gente? É sempre bom fazer E agora acabou Porque foi a última ultrassom Agora é só esperar o Davi vir mesmo E por essa ultrassom a gente ficou sabendo que o meu bebê tá pesando 2,473 kg E medindo 44,6 cm Eu até falei que eu fiquei meia tristinha Porque ele tava um pouquinho abaixo do peso e tal Mas o que importa é a saúde dele, né pessoal? O que importa é ele vir muito saudável, cheio de vida Isso que realmente importa E agora eu tô mais tranquila com isso Eu sei que daqui pra lá ele vai pegar mais alguma coisa Óbvio, porque ainda falta digamos que 4 semanas Quem sabe E então daqui pra lá ele pega mais alguma coisa Pega peso, pega centímetro, enfim, né? E também por essa ultrassom A gente ficou sabendo que ele tá encaixadinho já pra ser normal Graças a Deus Que eu tava pensando que ele tava sentado, gente Mas não, ele já tá encaixadinho na posição certa de nascer E também a minha placenta tá grau 2 Eu não entendo muito porque eu vou perguntar ainda a minha médica Mas eu creio que seja grau 2, tá? Tipo, grau 2-3 Né? Então acho que seja 2 perto dos 3 já Ih, tá se aproximando, gente Tá se aproximando na hora Tá se aproximando, meu Deus É, é verdade Minha alimentação e enjôos Continua aquela mesma coisa Que eu sempre chego aqui e falo pra vocês Os remédios que eu tomo São os mesmos, gente Do início não Porque eu mudei um Que antes eu tomava ácido fólico E agora eu tomo com bironfólico Por conta da anemia e tal E eu vou fazer ainda os exames do terceiro trimestre Acho que eu farei essa semana Se alterou alguma coisa em relação à anemia Essas coisas assim No próximo diário eu falo pra vocês Mas acho que não, não sei Só Deus sabe Mas eu acho que eu ainda tô com um pouco de anemia Porque eu acho que sim Não sei Mas espero que tenha pelo menos diminuído, né? Mas só Deus sabe disso As mexidas do meu neném Tá tipo assim, pessoal Menos frequente, digamos Antes eu sentia mais Tipo, não é que eu não sinta Ai, não é Não é que eu não sinta mais, entendeu? Eu sinto todo dia Todo dia eu sinto ele mexendo Graças a Deus eu sinto Sendo que antes eu sentia mais Antes ele sentia com mais frequência Durante o dia Antes ele mexia com mais frequência Durante o dia, entendeu? Hoje não Hoje em dia ele tipo Mexe bem menos Mexe pouco Mexe menos que antes Mas eu vi que é por conta assim Do espaço da barriga Que ele já tá um pouquinho maior E... Tá apertado pra ele Geralmente os bebês mexem menos Quando tá mais perto de nascer Pelo menos foi o que eu vi, né? E acho que realmente seja isso Mas ele não parou de mexer, tá, gente? Pelo amor de Deus Ele mexe sendo que Menos que antes Só isso E de uns dias pra cá Eu comecei a sentir tipo Uma esfisgada, sabe? Lá embaixo Que eu não preciso dizer onde é Mas Eu acho que é por conta Da posição que ele tá, entendeu? Aí ele mexe lá Embaixão Aí dá uma esfisgadinha Uma ardozinha, sabe? E também eu ando muito indisposta, pessoal Ultimamente eu tô muito indisposta Tipo, se dependesse de mim Eu não fazia nada Sabe? É uma indisposição horrível Eu tô sério mesmo E também eu sinto ainda Aquelas dores na minha verilha Acho que eu até já falei pra vocês Em algum diário Que eu tava sentindo dores na verilha E tal Quando eu andava E tipo assim Que eu deitava na cama Pra me mexer de um lado pro outro Doía muito E isso ainda acontece E é por conta do peso Da barriga já Que eu já tô bem pesada E por isso que fica doendo, gente Mas é Pense É uma dor horrível Mas por que tu tá indo? Porque tu foi demais, cara Tu foi demais? Fui demais? Como assim? Tipo É Ai, gente Dois, gente É uma dor horrível E pessoal Teve só Para, amor Vai, você consegue Mas vale a pena Eu sei que vale a pena Cada dorzinho Já já ele vai tá aqui, né Só de imaginar Que falta muito pouco Talvez falte Menos de um mês Né Talvez Menos de um mês Com certeza falta Porque esse mês Vai até o dia 28 Ai, Jesus Depois que chega a massa Só Deus sabe E as estrias Como eu falei no outro diário Pra vocês Que tinham começado a surgir E tal Super pioraram De lá pra cá Aumentou bastante Gente, amada Eu fiquei um pouco pra baixo Confesso pra vocês Que eu fiquei meio triste Com isso Porque eu não queria que tivesse surgido Mas Agora eu não tô nem aí mais com isso Sabe, gente Eu botei na minha cabeça Que o que importa aqui Mesmo agora No momento É a vida do meu bebê É que ele venha muito saudável É que ele venha cheio de vida Né O que importa realmente é isso E Diz aqui em mim São marcas Que ele tá trazendo Então tudo bem, né E gente amada do céu Jesus Tá muito perto, pessoal A piada semana que passa Tá se aproximando Óbvio Meu Deus Como tem gente que chega e comenta Nossa, a Bia Parece que falou ontem Que tava grávida E agora já tá tão pertinho De Davi chegar Realmente, né Nossa Senhora Tá muito pertinho E teve também algumas pessoas Que me perguntaram Se eu tava com medo do parto Confesso pra vocês Que eu tava com medo Se fosse cesárea Tipo assim Se o meu bebê Não tivesse se encaixado Tivesse sentadinho Ou alguma coisa Aí eu estaria com medo Porque eu não quero Porque eu não quero que seja cesárea Sabe Mas claro que será o parto Melhor pra mim E pro meu filho Isso é óbvio Será o parto que Deus quiser E que a gente Que seja melhor pra gente Tô muito perto Eu fico só imaginando Que já já ele vai tá aqui, né Nos meus braços Vocês vendo ele aqui E ele aqui No meu bracinho E o pé de uma câmera É Que boa vida Então pessoal Nessas últimas semanas Foram exatamente isso Que aconteceu Como eu sempre reforço Pra vocês Eu não tô deixando Passar nada em branco Vou mostrar minha barriguinha Agora pra vocês Certo? Como ela está Então gente Aqui minha barriguinha Aqui nosso menininho, né Acho que do último diário pra cá Acho que tá a mesma coisa Assim O tamanho Né Mas ele está aqui Bem guardadinho Na barriga da mamãe E já já ele estará aqui Com os meus braços E é isso Então pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado De mais um diário aqui Do Davizinho E eu acho que eu agora Trarei toda semana Tá gente? Porque digamos que falta Só quatro semanas E antes eu fazia Cada três semanas Então não dá mais Pra fazer isso Então eu trarei Acho que na próxima semana Eu já trago outro diário Pra vocês Já que tá tão perto, né Porque aí eu vou se ter saudade Então é isso Se você gostou Deixe seu like Deixe aí seu comentário Se inscreve no canal Pra ajudar a gente Siga nossas redes sociais E até o próximo vídeo